Fala aí galera do Star Hill, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais um Star Hill Reviews E hoje é um Star Hills diferente, né galera? Como vocês já viram aí, tem o review do Camo de Aquário Sog Só que quando eu gravei o review, eu falei dos problemas das asas de encaixe do Camo Sog Great Toys, né? E o inscrito Ida Brando, né? Ele comentou que ele tinha o mesmo problema, ele escreveu no comentário do vídeo, o review do Camo Sog Falou, o Ida Brando escreveu aqui embaixo, o nome dele vai estar aparecendo aqui Que ele tinha o mesmo problema com as asas, ele tinha a mesma dificuldade pra estar encaixando as asas Só que ele encontrou a solução, né? Ele tinha mostrado a solução Eu falei, pô, aí eu perguntei pra ele, né? Se ele poderia me mostrar como que ele resolveu o problema das asas do Camo Sog Ele me mandou um vídeo, né? Mostrando como que ele selecionou E simplesmente o que, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês, realmente, esse Camo Sog tem um problema Essa pecinha aqui, tá vendo? Quando você compra o seu Camo Sog Ela vem pra cima, entendeu? Mostrando aqui pra vocês, ó Ela vem assim E vem assim, vem meio que rodado aqui Você tem que rodar, né? Rodar essa pecinha aqui pra direcionar legal as asas Ela vem pra cima, se você for encaixar As duas, realmente vai encostar Se você colocar assim, já vem assim De fábrica Só que o segredo, o segredo o que que é, galera? Você puxar pra baixo essa pecinha aqui, ó Você vai puxar, ó Tá vendo? Puxou pra baixo E vai encaixar as asas aqui no Camo Sog Desencaixar Encaixou Tá tudo perfeito Aí já tem uma articulação lateralmente Então, o problema com o Camo Sog O Great Toys foi selecionado Da questão de asas E se, galera Eu tenho que falar do... Vou virar aqui o Camos Pra galera tá vendo E se o problema do Camo Sog Great Toys Tá perfeito, galera Da questão das asas Pra galera que queria comprar o Camo Sog Great Toys Pode tá comprando sem medo Praticamente tá perfeito Esse... Esse Camo Sog Great Toys O único probleminha mesmo Eu não daria 100% Nesse Camo Sog Great Toys É a questão de que vem alguns detalhes, né? Detalhes da questão do... Das asas Detalhinhos que tem aqui nas asas Mas fora isso, galera O Clot tá até 95% perfeito A questão, galera Que queria comprar o Camo Sog Por causa das asas Da articulação que vinha aqui na Bandai Que deixava a figura feia É... A Great Toys já lançou diferente, né? Não tem aquela articulação aqui Lá nas asas Então em si, galera Pode comprar sem medo O Clot tá bonito Tá perfeito O problema das asas O problema das asas Foi uma questão de observação Que eu não tinha observado O nosso amigo Indebranda aqui Escrita aqui do canal Star Reviews É... Conseguiu Matar charadas Da questão dessas asas Que eu sei que é um problema Que tá acontecendo Com muita galera aí no... Do... Do... Que comprou o Camo Sog Great Toys E o problema foi solucionado, galera Eu gravei esse vídeo Só pra mostrar Eu acho que você... Como você... Grava um vídeo review Mostrando o defeito Do... Da figura Você tem que gravar um vídeo Mostrando a solução E se retratando também, né galera? Galera Forte abraço Os outros vídeos Do canal Star Reviews O vídeo do... Do review do Camus Vai tá aqui do lado Desconsiderando O... O... O problema da... Das asas aqui do... Camus Great Toys Vai tá aqui do lado Aqui das laterais É só clicar Pra quem quer se inscrever Vai tá aqui nas laterais, ó É só se... Só clicar pra assistir E pra quem quer se inscrever no canal O... É só clicar no ícone aqui, ó Do lado Pra você tá se inscrevendo, galera Forte abraço, galera Muito obrigado aí E esse foi o review Não o review, né? Foi uma retratação aqui do canal Star Reviews